Liberdade 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 está no homem, na mulher e no amor Liberdade está no espinho, bem juntinho de uma flor Liberdade está no homem, na mulher e no amor Liberdade está nas rimas que o poeta já cantou Liberdade é ter dinheiro e não ter também o é Liberdade é ser escravo do trabalho e da mulher Liberdade é ter dez dedos pra tocar no violão Liberdade é ter aveia pra fazer uma canção Liberdade, cadê você? Liberdade, cadê você? Liberdade, cadê você? Liberdade, cadê você? Obrigado por assistir